Ok pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Viagem com GD Que bom que vocês estão aqui junto com a gente Esperamos que cada um de vocês esteja muito bem Hoje nós convidamos vocês para nos acompanhar A seguir até o povoado de Serra Negra Que fica aqui bem próximo a cidade de Bezerros A aproximadamente 7 km Então se acomoda que a gente vai trazer para vocês Muita coisa boa As melhores imagens que você vai ver hoje O canal Viagem com GD vai trazer para vocês A partir de agora Tá curioso? Vamos nessa! Tô com saudade de você São João Todo ano é assim São João Fico esperando por você São João Toma conta de mim Meu São João É a nossa festa É a nossa alegria Forró e fogueira Balão e chuvinha Sou nordeste brasileiro Mastros com leite e poesia Dá-lhe mastros com leite Mastros com leite e poesia Eu sou João Não voltou Vai estar que contagia todo o meu nordeste Já tô na estação para pegar o trem São João de leste-oeste Saio de Fortaleza Passo em nosso oró É segue natal Bate o campina grande Um arraia gigante Bem tradicional Doa lei e jopa Pra seguir viagem Uma capital Saindo de Pernambuco Pelo velho Chico em Alagoas Tô no Sergipe Tô no Sergipe Parado em Aracaju Em Salvador em junho Vai junhar Junho Junho Toda a Bahia em junho Vai junhar Junho Junho Toda a Bahia em junho Vai junhar Tô com saudade Tô com saudade de você São João Todo ano é assim São João Fico esperando por você São João Toma conta de mim Meu São João É a nossa festa É a nossa alegria Foi fogueira Balão e chuvinha Sou nordeste brasileiro Mastros e poesia Voltei por Teresina E com Cajuíno Delta me banhou Dança em forró Com o boi Pumba do Maranhão Na ilha do amor De São Luís Eu vou voltar Com meu amor No balanço do trem Terminando a viagem Já compro a passagem Pro ano que vem Terminando a viagem Já compro a passagem Pro ano que vem Com o meu bem 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 Com a passagem Já para o ano que vem Tô com saudade de você São João Todo ano é assim São João Fico esperando por você São João Toma conta de mim Meu São João É a nossa festa É a nossa alegria Forró e fogueira Balão e chuvinha Sou nordeste brasileiro Mais cruz e poesia Meu São João É a nossa festa É a nossa alegria Forró e fogueira Balão e chuvinha Sou nordeste brasileiro Mais cruz e poesia Passos com leite Pra cima, mas cruz e poesia Pra cima, mas cruz São João São João no céu É balão Dança, quadrilha Na poeira Isso é que é São João Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria Toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João, toda alegria no meu coração Vou pedir ao meu São João Pra subir com você no balão Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Eu sou o João, meu São João Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Eu sou o João, meu São João Toda alegria no meu coração Eu forro ao masturso com leite Pra cima São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança, quadrilha na poeira Isso é que é São João Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Eu sou o João, meu São João Toda alegria, toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração Eu sou o João, meu São João Toda alegria, toda poesia no meu coração 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 Eu sou o João, meu São João Eu sou o João, meu São João Toda alegria, toda poesia no meu coração Nem é o som do vento Nem o estrondo do trovão É o rocado da sanfona É o forró mastruz com leite Me chamando pro São João São João de todos os tempos São João como antigamente Das quadrilhas animadas Das fogueiras reluzentes São João de todos os tempos São João como antigamente Das quadrilhas animadas Das fogueiras reluzentes Alavantua, alavantua, narriê Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Alavantua, alavantua, narriê Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Passeio dos namorados Passeio dos namorados E lá no túnel do amor A gente vai se casar A gente vai se casar Na grande roda, a gente vai se casar Vamos dar viva Vamos dar viva a São Pedro São João de São João Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Alavantua, alavantua, narriê Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Um caracol de alegria Vamos girar no salão Vamos tirar o chapéu Para final saudação Menina se despedindo com sua saia rodada Viva o São João dos meus sonhos Viva! Como é gostoso lembrar Alavantua, alavantua, narriê Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Alavantua, alavantua, narriê Vamos dançar, vai começar o balancê Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando Alavantua, alavantua, narriê Em seus lugares, brincadeira começando Mastroz com leite, Mastroz com leite Pra cima o Mastroz com leite No clima do São João Vem com o Mastroz, vem com o Mastroz Evodi o meu coração, feito bomba no São João Quando eu deslizei as mãos, pelas suas costas no ar Estrela no salão, lua cheia de balão Teus alunos de fogueira, me queimando de paixão Seu batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas, dança São João na roça Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça neguinho Roça sim, seu corpo em mim Roça sim, seu corpo em mim Porque Mastroz é Mastroz Assim ó Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Bem pessoal, chegamos aqui ao nosso destino Graças a Deus, chegamos tudo bem Que bom que você tá aqui junto com a gente e assistiu esse vídeo completo Gostaram? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião Sua participação é fundamental aqui para o nosso canal, tá bom? Você que é conterrâneo nosso aqui de Vizerros Seja bem-vindo, seja bem-vinda Compartilha esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos nos grupos de WhatsApp Compartilha também esse vídeo para aquelas pessoas que nasceram aqui em Serra Negra São Bezerrense Mas por algum motivo foram morar em outra cidade, de outro estado Compartilha com essas pessoas para matar aquela saudade, tá bom? Deixa eu me afastar um pouco aqui Olha aí ó, o trio nordestino topado Gente, muito obrigado a todos Fiquem com Deus Aguardamos vocês no próximo vídeo aqui do canal Viagem com o GD Mais um vídeo realizado aqui Com muita satisfação e dedicação Para você Forte abraço, até a próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!